Excelentíssimos e excelentíssimas, eu sou André Zanardo, diretor de redação do site Justificando. Está começando agora mais um podcast para você que é mente inquieta e pensa direito. Já vamos para o nosso quinto episódio, agora gravando nas quartas e disponibilizando este conteúdo recém saído do forno, às quintas-feiras, às 18 horas. Ou seja, cada vez mais estaremos com as narrativas e análises mais próximas do que aconteceu nos dias anteriores. Como você já sabe, o propósito do Justificando é trazer análises de política e justiça e disputar a contranarrativa de uma maneira colaborativa e o mais horizontal que nós conseguimos. Aproveita então para convidar nossos leitores a colaborarem ativamente com o nosso portal e caso sintam aquela vontade incontrolável de escrever, que façam. A nossa equipe avaliará com muito carinho e cuidado a publicação do seu artigo. Muita gente não manda porque não acredita que conseguirá publicar conosco. Mas sim, esse é nosso trabalho e fazemos isso com muito prazer. Quer publicar conosco? No nosso site tem uma sessão que chama Normas de Publicação do Justificando. Joga lá no Google, é facinho de encontrar. Você vai encontrar o nosso e-mail e como enviar o seu artigo. Aproveita esse momento de convites e agradecimentos para, mais uma vez, agradecer à Rádio Brasil Atual, ao Fábio que está nos gravando nesse exato momento, o nosso muito obrigado ao Sindicato dos Bancários e, especialmente, ao Crivelli Advogados, que apoia o Justificando e nessa e em outras iniciativas. Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, já digo que o episódio anterior sobre reforma previdenciária bombou e causou polêmica. Muitos amaram, outros acharam o tema meio confuso. Alguns bolsonaristas simplesmente não entenderam. Nada de novo na terra, né? Para a galera que nos segue nas redes sociais, quero mandar um salve aqui, então, para o arroba Eduhard, lá do Twitter, que agora também diz que está acompanhando o nosso podcast. Um salve para o pessoal do podcast Teologia de Boteco e lá do B do Rio. Estou conhecendo o trabalho dessa galera agora e recomendo fortemente para você, se quiser saber o que está no nosso radar, está aí, Teologia de Boteco e lá do B do Rio. Já aproveitando, fica o convite também. Para você que está nos escutando, marca a gente lá no Twitter, no Facebook, Instagram, Quer mandar uma mensagem? Pode ser pelas redes sociais ou mesmo por podcast arroba justificando.com Bom, informes feitos, vamos ao tema de hoje, que mais uma vez é um assunto que nós não precisaríamos estar tratando sobre ele se não fosse pela nossa estrutura racista e essa condição caótica de Brasil 2019. Por isso, eu abro a mesa chamando para conversar conosco a nossa colunista, que é de uma inteligência, firmeza e eloquência que eu admiro muito, Margarete Pedroso. Para quem chegou agora, a Margarete é procuradora do Estado de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Legislativo da Comissão de Direitos Humanos da UAB São Paulo. E aí, Margarete, tudo bem? Oi, tudo bem, André? E aí, como vai? Tudo bem? Um prazer novamente estar aqui com vocês e vamos lá, né? Beleza, Margarete, bem-vinda novamente. Trouxemos para a nossa mesa como convidada especial a Priscila Pamela dos Santos, que é advogada criminal, presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da UAB São Paulo e pós-graduada pela FGV. E aí, Priscila, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Boa noite a todos que nos ouvem. Quer dizer que vão ouvir não sei em que horário, mas é um prazer muito grande estar aqui. Do outro lado da linha, fora daqui do estúdio, eu tenho o prazer de trazer ao nosso papo a Dina Alves, que é advogada, uma conceituada pesquisadora, mestre em antropologia pela PUC, trabalha na coordenação do Departamento de Justiça e Segurança Pública do IBCCrim. E aí, Dina, tudo bem? Está nos escutando? Oi, André. Boa noite. Boa noite, Margareth. Boa noite, Priscila. E boa noite aos ouvintes. Boa noite, bom dia, boa tarde para os nossos ouvintes. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei qual horário que vai ser que os ouvintes vão ouvir, mas, bom, desejo que seja um ótimo debate. Obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos juntos aí, então. Bom, vamos começar o tema, então. Segunda-feira, dia 8 de abril, soldados do exército dispararam 80 tiros contra o carro de uma família em Guadalupe, no Rio de Janeiro, matando um músico, homem negro que voltava com a sua esposa e filho e seu sogro de um chá de bebê. Os militares alegaram que teriam confundido Evaldo Rosa dos Santos, de 51 anos, com um traficante. E ele morreu na hora, em razão dos tiros. Os tiros atingiram o sogro de Evaldo, que foi apenas ferido e hoje se encontra em recuperação. Então, com isso, eu abro o debate de hoje sobre o tema. Antes de começarmos a dissecar o tema e abordarmos todas as complexidades da psicologia social racista que permeia a nossa sociedade, eu queria levantar uma questão preliminar, que eu acho que é mais básica, nesse momento, que raios o exército estava fazendo na rua se nós não estamos legalmente numa intervenção militar, nem no estado de defesa, nem em um estado de sítio. Quem que pode colaborar aqui para me esclarecer isso? Bom, André, falando especificamente da atuação ali naquela tarde de domingo, né? Bom, primeiro, eu acho que é importante dizer que parece que nós não estamos num estado de guerra, de sítio. Mas quando, na verdade, eu penso que, por todos os acontecimentos políticos recentes, a gente pode concluir que a gente está, assim, numa guerra. Numa guerra não oficial. A democracia nunca existiu, provavelmente, na zona norte do Rio, ou na zona leste de São Paulo, ou no extremo da zona sul de São Paulo, ou em qualquer periferia. Mas nós vivíamos um estado democrático de direito, pelo menos um estado constitucional. E desde 2016, esse estado constitucional passou a ser rompido. E o estado de legalidade também. Não que isso justifique o exército estar na rua, mas eu acho que esse contexto político faz com que nós possamos entender. O Rio passou por uma intervenção, o ano passado, que já acabou. Então, realmente, ali o exército não era para estar. Exército não tem função de segurança pública, que é uma coisa importante de se dizer. O papel constitucional das Forças Armadas não é de fazer segurança ostensiva, pública. Mas o exército, na verdade, estava fazendo esse papel que seria da polícia. Seria de forças policiais. Então, possivelmente, foi ilegal uma operação nesta. Ao que tudo indica, sim. A alegação do comandante do sudeste foi de que ali era uma zona de segurança militar. Por isso, eles estavam lá. Mas ninguém sabe delimitar o perímetro dessa zona, até onde o exército poderia ir ou não. Isso para falar só da parte geográfica, né? Que o exército já não deveria estar lá. Outra coisa é que o exército poderia estar lá, ainda que fosse uma zona dentro de um perímetro de segurança. Para coibir traficantes? É papel do exército esse papel de coibir crime? Não. Pela Constituição, não. Eu acho que é básico que, diante disso, não faz o menor sentido, já nem sem entrar na questão de terem havido tiros contra um carro de civil, um perímetro de segurança não deveria necessariamente manter soldados absolutamente armados e pronto para engatilhar contra a população. Para mim, não faz o menor sentido quanto a isso. Eu acho que, diante disso, do que aconteceu, quem que se responsabiliza diante desses fatos? É o comandante da operação? São os próprios soldados que estavam lá dentro e atiraram? Ao meu ver, essa ação foi criminosa. Evidentemente, eles atiram com desvio de finalidade. O exército tem uma finalidade específica que, como a Margarete bem pontuou, não é o de promover a segurança e realizar isso de forma ostensiva. Isso caberia à polícia militar. No artigo 142 da Constituição, eles dizem muito claramente que cabe ao exército a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. E nesta ação não se verifica nenhum elemento e nenhum outro. Então, de fato, tem que haver responsabilização dos envolvidos. É a sua pergunta no sentido de quem será. Pelo que se, até agora, do que se sabe, não tem ali uma ordem de comandante. Então, olha, persiga, atire. Então, não é uma ordem que veio de um comandante de cima para que eles realizassem essa operação. E sim dos próprios integrantes ali, que estavam naquela viatura, naquele comboio, e aí desferiram todos aqueles disparos. Estavam, acho que acredito, 12 membros do exército, sendo que 10 deles haviam sido presos. Acho que ficaram 9. Esses serão os responsabilizados pela ação, porque a decisão partiu deles ali como um todo, sendo que 9 deles dispararam contra o veículo e eles, sim, serão. E o grande problema também é que agora nós vamos nos deparar, que é com a alteração da lei em 2017, que foi quando Temer preparou a casa para esse projeto que vem sendo construído de eliminação de parte da população. Ele deu ali uma espécie de foro privilegiado para esses militares, né? Então, eles agora não serão mais submetidos, que caso isso acontecesse antes dessa lei, seria pelo tribunal do júri, agora não mais. Mas sim vão ser julgados pelos próprios pares, que é o que essa lei confere. Você está me dizendo que esse caso será julgado pelos próprios militares, assim como era na época da ditadura, no caso. Exato. Agora, com essa recente lei aqui, ao meu ver, é inconstitucional, concede um foro privilegiado para que esses militares atuem dessa forma indiscriminada, como foi feito nesse caso, completamente exagerada e desproporcional, e sendo acolhido pelos próprios pares, né? Que vão julgar a conduta com os olhos de amigos, com os olhos de proteção, porque é uma instituição, e é o que eles vão pretender fazer. E a lei 13.491, que foi editada em outubro de 2017, quer dizer, bem como a Priscila disse, um pouco antes de todo o processo de intervenção militar no Rio de Janeiro. Então, nada foi por acaso, né? Tudo muito articulado para isso. Dina, eu queria escutar o que você tem a dizer sobre isso. É, realmente é um ato ilegal. Agora, eu queria só, na verdade, complementar a fala das colegas, para dizer que, na verdade, o ato que é ilegal, né? Dentro de toda a burocracia do Estado, as separações dos poderes, o cumprimento, né? A preservação da ordem, da lei, tudo isso dentro da legalidade. A morte de Evaldo, essa rajada de mais de 80 tiros, ela está dentro de uma legalidade, né? Quando a gente analisa, né? E pensa que, de fato, o Exército, ou a Polícia Militar, ou as Forças de Segurança Pública, quando ela encontra corpo negro, um corpo vulnerável, o corpo da... Compõe as periferias, os espaços racializados, isso é legal, né? Dentro do próprio Estado de Direito. Isso é legal. Você disse que já foi naturalizado, é isso? É. Tanto é que o próprio presidente, ele falou que o Exército não matou ninguém, né? O próprio presidente legitimou a morte de Evaldo, e aí a gente está falando de um genocídio, né? De um genocídio histórico, anti-negro, um racismo estrutural na sociedade brasileira. Então, assim, para além... Porque, assim, todas as vezes que a gente prepara com esse tipo de ação, que são constantes, diárias, cotidianas, como foi a morte da Marielle, da Cláudia, da Luana, agora do Evandro, enfim, várias outras. Então, a gente precisa, assim, debater dentro dessa questão da legalidade e da não legalidade. Agora, a questão é como é que a gente sai um pouco desse debate para avançar um pouco mais, para a gente pensar em como a nossa sociedade, ela foi fundada dentro de um projeto institucional de escravidão e como que hoje essas mortes são legitimadas pelos próprios poderes, pelo próprio Estado e por parte da sociedade também. É essa reflexão que eu estou querendo fazer. E, Dina, aproveitando já o seu gancho, você acredita que esse processo de naturalização dos ataques contra os corpos negros, ele já existe há algum tempo? Ele está intensificado agora ou não? Segue o mesmo cronograma? Sem dúvida está intensificado agora, né? Com certeza. Eu acho que a presença do Bolsonaro, toda a campanha eleitoral, toda essa pauta, essa agenda política que ele trouxe durante a campanha de mais mortes e mais funções, é um recrudescimento, sim. É um recrudescimento de um Estado penal maior. É claro que antes, né? A gente não vai dizer que o governo do Lula não tivesse morto. Eles, sim, muitas mortes tiveram. E o superencarceramento em massa. Agora, o Bolsonaro, ele representa aí um Estado patriarcal, branco, homofóbico, né? Ele representa uma estrutura escravocrata muito presente no Brasil. Eu, pelo menos, eu vejo assim. Diante de tudo o que está acontecendo, né? No nosso país, as mortes negras, a própria morte do Evandro, eu acho que vem para nos fazer pensar como que 80 tiros não consegue fazer o Estado repensar as suas políticas de segurança pública. Eu, enfim, concordo completamente com o que a Dina está falando. Acho que, de fato, o Brasil foi estruturado, né? Sobre, mesmo após a abolição da escravidão, a escravidão, todas as medidas adotadas foram feitas de modo a excluir mesmo a população negra e a exterminar. É que o extermínio tem, sim, se intensificado a partir dessas políticas e de políticos que legitimam o discurso que a população tem gostado muito e tem, enfim, se engajado e aí levado isso para um lado prático. E daí, por isso, então, nós estamos vendo esses absurdos dos gays apanhando com muito mais frequência do que nós víamos, de mulheres sendo agredidas ainda mais, enfim, verbalmente, tratada como lixos. A população negra exterminada a cada dia é triste e o Evaldo é uma vítima de genocídio negro, sim. Enfim, desde as leis após a abolição que criminalizaram ali a vadiagem de pessoas que não tinham sequer para onde ir, se inicia esse procedimento de encarceramento em massa e essa invisibilização da população negra. E, enfim, é triste, é triste olhar para o cenário de hoje e ver que os homens negros morrem 71,5% o número é de 71,5% de mortes de jovens negros em relação aos jovens brancos. Sim, é um absurdo. E eu trouxe, inclusive, alguns números mais focados na questão de como que foi o ano passado na intervenção federal, porque eu acho que um ponto está absolutamente ligado com o outro, porque o Estado se tornou, o Exército se tornou mais presente na vida da população do Rio de Janeiro a partir do ano passado. A intervenção aconteceu de fevereiro a dezembro. E aqui os números mostram que a intervenção federal não priorizou o combate à letalidade violenta. Anualmente, mais de 6 mil pessoas morrem no Estado do Rio de Janeiro por meio de homicídios dolosos, latrocínios, mortes por intervenção de agentes do Estado, lesão corporal seguida de morte. Categorias essas que compõem o indicador de letalidade. Durante a intervenção, 6 mil e 41 pessoas morreram de forma violenta no Estado. Em 2019, o Estado do Rio de Janeiro registrou sua maior letalidade policial ao longo dos 20 anos, com a morte de 160 pessoas no primeiro mês de 2019. Os números oficiais são do Instituto de Segurança Pública. Isso daí, eu acho que já já mostra o quanto que cresceu esse número. Comparando esse registro de 1998, eram 20 pessoas mortas na mão do Estado. Hoje, são 160 pessoas mortas. Isso é um índice de guerra. Eu não consigo ver de outra forma. É uma política de Estado. A institucionalização da morte da população negra, da população indígena, é uma política de Estado. por isso que eu tenho feito um esforço para pensar, para analisar nessas trocas de ideia, para a gente pensar, por exemplo, nessas estatísticas que nem são tão confiáveis, porque aqui em São Paulo, por exemplo, teve um período em que os dados estatísticos estavam sobre o poder e a vigilância do governo do Estado em relação ao encarceramento e até a letalidade policial também. Então, o que a gente tem são dados oficiais que o Estado declara quando ele quer. Então, a gente tem isso para tentar entender a dimensão do que a gente está falando de genocídio. Mas essas estatísticas que a gente tem, mais as narrativas de familiares, de vítimas do Estado, então, juntando tudo isso, a gente consegue entender que isso sim é uma política de Estado, o extermínio, a institucionalização da morte. Isso está dentro para mim, para o que eu tenho entendido enquanto ativista, enquanto uma moradora da periferia, eu tenho entendido que isso faz parte de um Estado, do Estado democrático. A colega falou aí no início da fala dela sobre essa questão do Estado democrático de direito. Então, essa institucionalização da morte, eu entendo que é que a morte negra, que 80 tiros em um homem negro e o Estado não se posicionar, nos revela que isso é o que nós temos de democracia. No caso, eu tenho aqui outros dados sobre 22,7% das mortes foram cometidas por policiais militares. A título de comparação, dados publicados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2018, mostram que a proporção de mortes decorrentes de intervenções policiais em relações às mortes violentas intencionais no Brasil foi de 8% em 2017. Foram 1.375 mortos de fevereiro a dezembro de 2018. Ou seja, 33,6% maior do que o contabilizado em 2017. Isso por intervenção policial, né? Isso por intervenção policial. Então, já é um indicador muito alto. Lembrando de um dado que eu tenho aqui de São Paulo, mostra que do ano passado, o período de janeiro até março do ano passado, em comparação com este ano, a gente aumentou a letalidade policial em 46%. Então, me parece que é uma política de Estado que ela está sendo amplificada diante da política verbalizada pelo governo e pelo que as pessoas votaram nessa eleição. Porque isso era dito durante a eleição. Eu estou dizendo alguma loucura aqui. Acho que é isso mesmo, André. Dina, super concordo com você. Eu acho que é política de Estado, é necropolítica, na verdade, é uma política de controle social e o racismo é um dos instrumentos estruturais da nossa sociedade para a exclusão de corpos, de corpos negros e é isso que estrutura a sociedade desde sempre, desde que se diz que aboliu a escravidão. Eu acho que esse instrumento de controle a gente vê mais nitidamente na segurança pública, no sistema carcerário, mas também podemos ver esse instrumento de segregação, de controle, de eliminação de corpos com a dificuldade de acesso que os corpos negros têm à saúde pública, à educação, ao emprego, à moradia. Então, eu acho que é toda uma estrutura estatal que cria um Estado, mas um Estado em que mantém privilégios, e o privilégio do homem branco, hétero, está aí no topo da estrutura social. Mas é isso mesmo, é uma necropolítica que é a política de eliminação de corpos que não têm que ocupar espaço na sociedade justamente para manter privilégio. Eu falo isso do meu lugar, o meu lugar é de uma mulher branca, de classe média, de São Paulo, e que eu acho muito importante a branquitude também discutir isso, porque enquanto nós não pegarmos nosso espaço de privilégio e questionarmos essa estrutura de poder e podermos falar que esse privilégio nasceu de fruto de uma omissão estatal intencional para a eliminação de corpos e manutenção de situações de privilégio, a gente nunca vai para frente nesse debate. Falar de segurança pública, falar de sistema carcerário é também poder debater o porquê que esse sistema funciona, ele não está aí por acaso, ele está aí para manter uma estrutura que é uma estrutura da sociedade que mantém privilégios, a verdade é essa. E dentro da, eu fico imaginando que dentro da, você falou do teu local de fala de mulher branca, eu dizendo do local de fala do homem branco também, vendo que quando se fala percebendo entre os pares que bandido bom é bandido morto, me é muito claro muitas vezes conversando com outras pessoas brancas que esse bandido tem cor. Evidentemente ele tem cor e a cor dele é a cor preta, né? É, a cor dele é uma cor preta e no qual essas pessoas que ficam dizendo essa frase bandido bom é bandido morto, muitas vezes não entendem o quanto o racismo está intrínseco na pessoa, ela fica velada e produzindo esse discurso e na branquitude aquilo é levado dentro do estereótipo reconhecido como uma pessoa negra, como se todas as pessoas negras pudessem ser bandidas. É, porque não é só o corpo ser, né, a cor da pele ser preta, tem também muito espaço demográfico que esse corpo preto habita, né, e essa questão da branquitude é muito importante porque, enfim, eu venho conversando com muitos brancos a respeito do racismo e a percepção que eu tenho é que eles não entendem a estrutura do racismo, que o racismo ele é estrutural. Então, eu acho que é sempre importante a gente bater nessa tecla para que eles consigam compreender do que a gente está falando, porque parece papo de louco, parece que a gente está falando sozinho. Ah, o racismo, o racismo, ah, de novo esse papo, cara, vocês já tem cota, vocês já tem isso, vocês já estão ocupando um monte de espaços e assim, até onde isso vai? Até onde nós vamos ter que ser punido branco? Vou ter que ficar para trás nas vagas, isso e aquilo, sendo que a minha nota foi melhor, a minha colocação, porque vocês acham que tem que ser recolocados num espaço social. Então, assim, discutir o racismo estrutural mesmo, porque, olha, ok, todo o sistema foi criado para isso, então, era legislado de que negros não poderiam frequentar a escola. E aí, então, depois vem a abolição e aí os negros saem dali sem um lugar para ter, sem terra e sem escolaridade. E o que se faz com eles? Continua a escravização, processo de escravização. Para além disso, vem vários imigrantes europeus, vem os alemães, vem os italianos e com isso eles conseguem pedaços de terra, conseguem trabalhar, conseguem estudar e o negro continua onde? Sendo escravizado, só que agora não mais legalmente, de forma ilegal, legitimada. Acho que só muda a questão da legalidade para a legitimação. Então, nós não temos educação, nós não temos terra para morar, não temos terra para plantar e aí se exige que nós tenhamos hoje uma mesma posição e paremos de reclamar. Então, não dá. E aí vem essa questão que eu abordei, que é da lei que pune a vadiagem. Então, peraí, não tenho trabalho, não tenho onde morar, então vamos encarcerar essa população toda e inviabilizá-los sempre mais. E aí, o que eles fazem aqui? São marginais, então nós temos que exterminar. me parece que até para morrer, ser negro é mais difícil, porque quando eu olho esse caso acontecido, na hora que aconteceu, muita gente já duvidou da ação do exército, como se o exército não fosse atirar em uma pessoa sem ela ter culpa. Aí eu digo, imagina essa situação. O próprio comandante insinuou primeiro que ele tentou atirar e que ele era um traficante que ele estava armado. Então? É, a primeira já acusou o Evaldo de ser bandido, ele e o sogro. Como se ele tivesse armado ele pudesse também tomar 80 tiros, que aí a gente parte para outra discussão. Mas a primeira defesa do exército já foi culpabilizá-lo. Com certeza. Agora, imagina que dentro dessa narrativa, imagina se ele estivesse sozinho no carro. É que essa condição dessa história narrada, ele estava voltando de um chá de bebê, com a família. Tinha gente na rua. Tinha gente na rua. Foi um caos. Agora, e se ele estivesse sozinho? Eu tenho certeza que a gente ia estar discutindo até hoje que talvez ele fosse um traficante mesmo. Ele ia entrar na estatística do bandido bomba e do morto. É simples, ele seria um bandido que eles conseguiriam de qualquer forma dizer que ele tinha dado o tiro. Enfim, qualquer outra circunstância seria levantada e ele seria de fato tido como traficante. Porque a pessoa negra ela não morre só. eles têm que matar mais de uma vez, eles têm que matar sua reputação, eles têm que matar os seus familiares de dor e de desgosto, de tristeza, enfim, tem que acabar com tudo isso. Então, a população negra ela sofre, a morte dela não é só a morte da pessoa em si, mas eles matam o entorno dessa pessoa. então, por isso que me deixa espantado e a estrutura racista se torna cada vez mais clara para mim, porque nesse caso, já fazendo essa comparação, a gente já vê que ele seria diminuído naquele caso e morreria sem que fosse levantado as causas reais da sua morte. E outra, a estrutura é racista de um tanto que como que o país não parou ainda? Como que isso não virou Ferguson? Imagina se fosse um médico nos Jardins em São Paulo branco, morto com 80 tiros, né? Ele não seria morto com 80, né? Ele já nem seria morto. Com 3, já seria o país pararia. Ninguém é morto nos Jardins também. A gente está falando, e aí a gente sempre está voltando para o tema da escravidão, e como que esse Instituto da Escravidão ele inaugurou um estado de exceção permanente para a população negra que a lei ela sempre vai aparecer para negros e negras como punição e nunca como garantia de direitos. Eu acho que a gente pensar nessa estrutura, que é o racismo estrutural, estruturante, é como um racismo persistente, um racismo persistente na sociedade, difundido, que permeia, que organiza, como princípio, como princípio da sociedade. Eu acho que talvez isso nos dê um pouco de resposta sobre esse caso do Evandro. Por que a sociedade não se sensibilizou? Por que parte da própria esquerda também não consegue se sensibilizar? Por que as instituições ditas democráticas, por que as organizações de direitos humanos? E aí eu acho também que a gente começa a questionar direitos humanos, direitos humanos para quem? Quem é considerado humano? É a sociedade. Eu acho que pensar nessa estrutura, nessa racionalidade do direito penal, nessa soberania do Estado, quando essas instituições, quando esses poderes, quando essas agências de controle, elas têm esses encontros com o corpo negro, talvez a gente consiga algumas respostas sobre essa morte do Evandro e sobre essa realidade. porque, ao mesmo tempo que a gente pensa, que a gente fala que tem negros na universidade, e realmente tem, acessando, não muitos, mas pelo menos está funcionando no mercado de trabalho, está entrando na universidade, eu entrei na universidade, eu estou terminando o doutorado. Enfim, a gente tem uma realidade de uma luta, uma luta histórica do movimento negro de minimamente colocar, garantir um mínimo de acesso a alguns direitos, de um lado. E, de outro lado, esse genocídio, essas mortes diretas, mortes prematuras, então, é realmente para a gente pensar que esse projeto, esse projeto de política, Estado de Extermínio da população negra, é um projeto histórico, e esse Estado, ele elegeu a população negra como inimiga, como inimiga do Estado. Então, quando eu volto um pouco mais para trás, por exemplo, para pensar nas políticas, nos programas sociais do PT, no próprio governo Lula e Dilma, nos quase 14 anos de governo, e pensar que vários programas sociais beneficiou a população negra, pobre, mas, ao mesmo tempo, levou a cabo um projeto genocida de nação de extermínio também, de encarceramento, e está sendo mais, ganhou muito mais força agora, e uma lacuna deixada aí, com um espaço aberto deixado. Então, realmente é muito preocupante. eu queria lembrar também que a gente teve alguns discursos absurdos proferidos por pessoas públicas eleitas, hoje eu posso elencar já discursos absurdos do Bolsonaro, do ministro da defesa, do Mourão, do general Heleno, do Witzel, do Moro, as pessoas que os elegeram, eles elegeram de forma consciente, sabendo que a política seria assim, foi uma eleição racista ou não? Como que vocês veem? Eu acho que também na linha do que a Gina disse, nós já elegemos o nosso inimigo, então, o nosso inimigo é o preto pobre, então, essa eleição legitima esse discurso, quando as pesquisas mostram que pelo Atlas da Violência, as mortes contra os jovens negros aumentou em 23%, ao passo que contra o jovem branco diminuiu em 7%, então, é muito claro quem é o inimigo dessa sociedade, então, quando eu elejo um presidente que traz como pauta o extermínio deste inimigo, para a sociedade é incrível, né? A pergunta que fica é assim, tá, mas o ouvinte pode estar pensando, ah, mas muitos negros votaram no Bolsonaro de forma consciente, são estes negros racistas? O problema também, nós temos um racismo dentro da própria negritude, né? Nós ainda não nos reconhecemos como corpos negros e como alvos deste projeto de governo, né? Então, infelizmente, isso tem muito eleitor que é consciente, mas tem muito eleitor que não é consciente sequer da própria condição. E o que eu acho também, André, se a violência, né? A própria violência que foi o grande, a grande propaganda política que elegeu o Bolsonaro, que é o combate à violência, o combate à criminalidade, foi esse discurso que elegeu o Bolsonaro, né? O combate ao mal. E o mal é simbolizado em cima de determinados corpos e o corpo negro é o alvo principal desse combate à violência, isso está simbolizado no inconsciente da população. E a partir daí tudo se justifica, né? A Hannah Arendt até fala na banalidade do mal que basta entrar lá na engrenagem do autoritarismo para você fazer parte dessa engrenagem e justificar tudo em cima disso. Então, se a engrenagem contra a segurança pública, contra a violência que é combater esse mal, digamos assim, precisar de dar 80 tiros, de dar 100 tiros, de fazer uma chacina com 15 pessoas, então está justificado porque é por causa de um objetivo maior que é garantir a segurança pública. A partir daí, a gente justifica tudo. a gente justifica um governador dizer que tem que assassinar com drone lá de cima do alto, seja lá quem for. A gente justifica atirando a cabecinha, a gente justifica um projeto do Moro Pífio que fala de matar por violenta emoção que foi até a primeira justificativa que os homens do exército mas eu estava violentamente emocionado ali, a gente estava sob emoção. Peraí, você é servidor público. Isso, inclusive o Moro teve que dizer que não seria o caso. Isso, 80 tiros em emoção. Mas não está no controle dele na hora que a aplicação da lei for. E não vamos esquecer que agentes do exército assim como policiais são servidores públicos. Se são servidores públicos eles têm que estar preparados para a sua tarefa e para prestar serviço para a sociedade que não acontece. Então, como servidores públicos eles não podem confundir, eles não podem estar sob violenta emoção, eles têm responsabilidade naquilo que exercem nos seus cargos. Mas por que que uma justificativa dessa assim tão descarada porque eu acho descarado falar confundir isso em qualquer lugar eu acho que seria nem se usaria esse tipo de desculpa. Por quê? Porque está dentro da engrenagem autoritária, dentro dessa engrenagem que está movendo o Estado brasileiro que elegeu Bolsonaro, que deu um golpe numa presidenta regularmente eleita com um discurso feito por ele mesmo enaltecendo um torturador e ninguém fez nada. Tringando falando isso, né? Exatamente. Que se assassinou Marielle e ninguém fez nada, ninguém foi atrás, ninguém descobriu até hoje quem matou Marielle, que teve uma chacina em plena intervenção federal no Rio de Janeiro, lá no Salgueiro, e até hoje tem um inquérito militar correndo e ninguém fez nada. Então, assim, é uma sucessão de omissão estatal proposital que está movendo a engrenagem do autoritarismo. Até quando, né? Quem mais vai precisar morrer? Porque enquanto forem corpos negros ninguém vai dar bola mesmo porque, como a Dina falou, será que são humanos, né? Nesse imaginário que a gente está falando isso é tido? Parece que não, porque 80 tiros ou foi suficientes para alguém fazer alguma coisa, né? Eu acho que, na verdade, não é nem omissão estatal. Eu acho que são ações efetivas para que eles consigam implementar. A gente está falando do golpe. Então, teve o golpe, tudo ali pensado. Depois, antes da intervenção, vem a lei do Michel Temer para poder justificar, enfim, esse foro privilegiado para os militares. Depois, vem este projeto do Moro que é, enfim, que é uma aberração jurídica e é um projeto criminoso, diria, porque ele está eximindo do Estado a responsabilidade de treinar os seus agentes para lidar com situações porque eles têm que estar preparados para situações de medo. Todo policial nativa, todo policial militar, todos os integrantes das Forças Armadas precisam saber lidar psicologicamente e, na prática, com medo, com insegurança. isso é elementar da própria atividade que ele está desenvolvendo. Então, o Estado se omitir, aí sim vem uma omissão, o Estado se omitir em treinar esta equipe, porque, na verdade, não é uma omissão, é uma alegação de omissão do Estado e que é intencional. E aí, ele está efetivando medidas com ações, esse projeto do Moro é um, para quê? Para poder continuar legitimando e agora, mais ainda, o extermínio negro, porque este projeto é voltado muito para os policiais que vão estar agindo nas ruas que matam os pretos e pobres e para que eles possam ser isentos dessa responsabilidade, porque é muito maluco porque eles estão falando em legítima defesa e aí ele entra num aspecto super peculiar da legítima defesa que é o excesso da legítima defesa, que é quando pode ou não haver punição no excesso e aí ele isenta mesmo no excesso quando o agente está agindo por essas questões de surpresa, medo e isso, enfim, é de um descalá absurdo. É má fé, né? Não, é má fé ainda é pouco. É racismo. É racismo. Não é racismo. É estado racial, é um estado penal racial e porque essa questão de confundir, que é um argumento que é muito utilizado, é interessante a gente pensar como quando o exército ou quando a polícia confunde, isso traz uma carga de conhecimento, de saber racial, de uma episteme racial, que teve um rapaz negro, um garçom que foi morto recentemente com um guarda-chuva e a alegação foi essa, que a polícia confundiu, o guarda-chuva confundiu. E aí esse mesmo argumento é utilizado agora como caso do Evandro também, que a polícia, que o exército confundiu e tiveram outros casos também que eles utilizam esse mesmo argumento. E no final a gente sabe que é o racismo que impera na mentalidade de como o direito penal ele opera, como a gente percebe a racionalidade do direito penal e a espetacularização das mortes negras. Como, eu não sei se foi quem foi que falou das colegas, que quando um corpo negro ele cai, ele tomba e toda uma comunidade tomba junto, toda a família tomba junto. E isso é o que a gente percebe, inclusive essa questão do luto, do luto, da dor. E o caso do Evandro, eu acredito que ele tomou essa repercussão de desafio do Estado, de tentar, de uma tentativa de desmoralização das salas do comandante, do próprio Temer, acho que a partir do movimento das ruas, a partir das pessoas que viram o crime acontecer, a execução acontecer, de tentar reverter a situação para que o Evandro, o corpo do Evandro não fosse mais criminalizado do que já estão fazendo. Então, há uma tentativa de politizar esse luto, essa dor, essa morte, que humanizar, humanizar uma população historicamente desumanizada pelo Estado e por parte da sociedade racista. Então, por exemplo, falar que Evandro era um músico, falar que tem uma família, falar que mora na comunidade tal, então, isso é uma forma de ressignificar, de juntar uma geografia totalmente fragmentada, que é essa comunidade negra e para politizar essa morte, para ter minimamente um sentido à existência negra. E, de outra forma, acho importante a gente lembrar quem são e como se opera essa estrutura racista dentro da política. No dia seguinte da morte do Evaldo, teve a fala do Bolsonaro, que, primeiro, ele não se pronunciou e, quando ele teve que se pronunciar, ele me vem falando o exército não matou ninguém, o exército é do povo e não se pode acusar o povo de ser assassino. Eu acredito, André, eu acredito que o Bolsonaro ele queria comemorar essa morte como o governo de Salvador da Bahia comemorou a morte dos jovens de Cabula. Houve uma celebração ali na morte dos jovens de Cabula. Então, acho que o Bolsonaro ele estava esperando porque essa criminalização que antecede a morte esse corpo que está aqui no chão é uma prática comum. Então, ele estava esperando. Acho que como os movimentos tentaram reverter essa situação não tinha como ele fazer essa comemoração, pelo menos declarar isso. Tanto é que ele foi lá comemorar prestar solidariedade com o Danilo Gentilha e depois foi que ele teve que falar que o exército não matou ninguém, mas... E não foi só ele, né? Porque depois, por exemplo, a fala que não foi tão divulgada do general Mourão, por exemplo, que hoje está sendo colocado como um homem racional dentro do governo, ele avaliou que os disparos foram péssimos, já que 80 tiros só atingiram uma pessoa dentro do carro. Houve uma série de disparos contra o veículo da família. Então, você vê que foram disparos péssimos, ele diz. Porque se fossem disparos controlados e com a devida precisão, não teria sobrado ninguém, o que ainda seria pior a tragédia. Isso o general Mourão falou. Ou seja, ele me traz para uma condição de uma análise tática militar, desqualificando a situação que realmente aconteceu que é da morte de uma pessoa e isso, de alguma forma, acho que é minorizar, é transformar menor o caso. Aí você pega, por exemplo, o general Heleno, chefe do gabinete de segurança institucional, ele disse que o comandante deu uma bobeada. Você fala, deu uma bobeada, como que alguém dá uma bobeada com 80 tiros. Ou seja, é completamente minorar a condição novamente. E nessa falácia toda que a gente está vivendo, em que essas pessoas se colocam numa posição de poder e brincam com linguagem, isso que elas estão fazendo, o Wilson Witzel disse, não me cabe fazer juízo de valor, muito menos criticar. Ou seja, o que você está fazendo aí, governador? Eu sei que trata-se de uma operação de esfera federal, mas você é governador do Estado, pelo amor de Deus. Isso foi no dia 9. No dia 11, nessa falácia toda, ele fala assim, agora eu tenho que me posicionar quando o juiz decreta a prisão. E foi decretada a prisão daqueles militares que atiraram contra aquela família. E eu, desde já, manifesto aqui meus sentimentos pelo erro grosseiro que foi praticado por aqueles militares. Pegou mal, a fala dele pegou mal, um juiz já interviu. Ele é uma figura que era um juiz antes de ser eleito, então tem que se pronunciar. E nesse momento, a gente tem que dizer que o Wilson Witzel está tentando se descolar da imagem do Bolsonaro para criar uma outra extrema-direita que não extrema-direita do Bolsonaro. Não sei nem como chega mais longe que isso. Mas são jogos políticos, jogos de linguagem em que a população está caindo. Não, é engraçado tratar como erro grosseiro. Erro não é doloso, é falta de cuidado, é culpa, é incidente, é incidente, erro, é o Moro, nosso ministro da justiça. Aquilo que você falou, acho que o discurso tem uma grande importância nesse quadro todo, porque são palavras que estão sendo usadas propositadamente, quer dizer, erro, descuido, acidente, isso tudo tira a intenção, a intencionalidade, tira a gravidade, você banaliza. E quando você quer trazer a burocratização dentro do discurso enquanto político e minimiza as coisas, fala, o que tem que ser apurado vai ser apurado. Isso era típico do Geraldo Alckmin aqui em São Paulo. Só que esse discurso é colocado como uma forma de você tegiversar e diminuir aquele assunto. É lógico que a gente sabe que tem que apurar, vai ser apurado. Alguém vai ter que fazer alguma coisa porque isso é um absurdo. Agora, eu não espero de um representante político que no momento que se deve mais fazer política que é ir contra esse tipo de prática, você minorar. Você dizer, não, olha, foi meio mais ou menos. E eu acho que tem uma coisa bem importante falar. Todas as vezes que se falou em apurar isso já num segundo momento, porque a princípio não tinha acontecido nada, ali era criminoso sendo alvejado por 80 tiros, um excesso absurdo. quando não teve mais gente e aí sim eles resolveram ter que apurar, mas apurar a responsabilidade dos 12 soldados do exército. Nunca se falou em apurar aquilo que a gente começou a falar aqui no programa. Por que o exército estava lá? O exército podia estar fazendo aquele policiamento ostensivo? Quer dizer, não se partiu para um discurso realmente importante, que é um discurso de fundo, que é o que a gente tinha que fazer, que é o que uma autoridade, um presidente da república, que é o titular do poder das forças armadas, ele que exerce essa titularidade, tinha que procurar saber por que o exército estava lá, o que o exército estava fazendo lá, fazendo policiamento ostensivo, prendendo o traficante. Isso jamais se questionou. E é aí que entra a responsabilização, sim, pessoal, do presidente da república e do ministro da justiça. E eu faço ainda um convite maior para cada um dos ouvintes, sejam brancos, negros, não importa, cada um fazer, colocar a mão na consciência e ver qual que é a tua responsabilidade nesse caso. Todos os casos que estão acontecendo e cada vez mais agora devem ser repensados por nós, os nossos discursos do bandido morto, coisas do gênero, afetam a condição social que faz, é uma mensagem clara que para os policiais que vão entrar em operação já com o dedo no gatilho. Então, se não partir da gente, não aceitar mais esse tipo de coisa, os políticos ainda vão continuar tomando essas práticas e levantando esse discurso. Porque, no final das contas, quem legitima é o próprio cidadão. Então, vamos pôr a mão na consciência porque 2019 já está uma guerra. E se a gente não começar a cuidar um do outro, não solta a mão de ninguém, na realidade, isso daqui vai ficar cada vez pior. Eu vou esquecer como a Gina falou, houve um movimento ali da comunidade em não aceitar logo após os fatos aquela versão que estava sendo vendida. Tem gente que gravou, tem gente que fotografou o carro, houve ali um esforço da comunidade para que aquela versão que seria a versão oficial e que era esperada não acontecesse. isso é importante. Quando a gente fala em responsabilidade, aí eu volto a falar de privilégio, quem está numa condição de privilégio tem mais ainda uma obrigação muito maior de denunciar, de falar, de ocupar realmente o espaço que tem para usar da voz que já é garantida para poder denunciar esse tipo de coisa. Porque, se não, realmente, esse genocídio só vai crescer. a população negra está sendo exterminada e isso como política estatal, como política pretensamente de segurança pública e comprada pela população de maneira geral. Me chamou muita atenção a fala da mulher do Evaldo que falou que ela disse logo em seguida que para ir para o chá de beber eles tinham dois caminhos e eles escolheram passar por aquele condomínio porque ali ela sabia que ia ter proteção do exército. Ela estava se sentindo protegida passando por aquele caminho porque a venda desse produto que é da segurança pública garantida por um exército que é todo o discurso que foi comprado pela população tinha conquistado essa mulher que era uma vítima. Mas é o que eu falei um pouquinho antes é do não se reconhecer como alvo. Então assim infelizmente e também as pesquisas mostram que quando você faz pergunta para o branco e para o negro você confia na polícia? Você confia na polícia militar? Não. Não confiamos porque é isso. Somos alvos. Então passa pelo processo de reconhecimento de si. A partir do momento em que você se reconhece como alvo aquele lugar não é um lugar seguro. E é mais louco ainda porque estão fazendo um patrulhamento num condomínio que tem presença de forças armadas. É uma loucura. E é evidente que a proteção não é para o cidadão que ali está passando. Ao contrário. O cidadão que ali passa e tem a pele preta é o alvo e é a vítima. Porque é o inimigo. É o inimigo. Exato. Dina, eu queria convidá-las então a fazer uma reflexão sobre o que é necessário mudar uma rápida reflexão para a gente partir para o final o que a gente precisa fazer para começar a mudar o problema da questão racial e evitar que isso aconteça. Outro outro evaldo aconteça no próximo mês. Olha, é importante a gente acho que esse exercício que a gente fez aqui nós quatro acho que é importante a gente entender esse legado da escravidão no Brasil como constituinte do atual sistema de justiça. Isso é importante para a gente pensar uma forma de luta de resistência e democratização de uma justiça que realmente reconheça na população negra na população indígena na população periférica parte da nação. Quando eu falo que os negros e negras especialmente foram eleitos historicamente como inimigos do Estado eu estou dizendo que essa população esse grupo historicamente discriminado não faz parte da nação brasileira tanto é que a gente começou falando isso que é provido das garantias de direito e só tem a lei como única garantia do Estado estar presente na vida dessa população que é através das mortes do encarceramento. Então eu acho que a gente precisa fazer esse exercício para entender esse legado da escravidão como um racismo persistente presente no dia a dia e na forma como as políticas de segurança pública são pensadas e são operacionadas também dentro dessas comunidades e no corpo dessa população. E eu acrescentaria ainda que representatividade importa porque você precisa ter juízes negros para olhar na condição de você ver você vive você sente você julga é assim que todo juiz branco faz e todo juiz branco não todo mas grande parte faz isso da perspectiva branca e racista. Era exatamente a minha colocação que para além da gente olhar para a sociedade como pensando nessa estrutura racial nessa estrutura de extermínio mesmo e de invisibilidade da população negra é pensar em representatividade nas esferas de poder como um todo tanto no executivo legislativo e especialmente no judiciário porque é isso quem julga o preto pobre é o juiz branco que vive numa realidade completamente diferente o tribunal de justiça não tem desembargadores negros e são eles para onde nós recorremos dos processos que lotam as cadeias aqui de São Paulo de preto pobre e ele não tem ideia daquele corpo que ele está julgando ele olha para aquele papel sem sequer de fato entender aquela realidade então ele julga a partir de uma bolha que se criou a partir de uma esfera de longe do que ele olha para um ser que é o inimigo porque não faz parte da vivência e da esfera de vida mesmo dele então representatividade importa muito vamos eleger negros porque senão a gente também não vai conseguir que pensem em projetos de lei em políticas públicas voltadas para a população negra e sem isso a gente não consegue avançar e que brancos votem negros também está tudo bem viu gente com certeza com certeza bom eu acho que vou voltar no importante a branquitude se reconhecer como branquitude ver o racismo não só sobre sobre o sobre o sobre o Moro não só sobre o ângulo do do oprimido do negro mas sobre o ângulo do privilégio ninguém acorda de manhã se olha no espelho e fala nossa eu sou tão branca eu vou poder andar na rua sem ser alvejado a gente não se reconhece dentro do nosso próprio privilégio eu acho que o primeiro passo é se reconhecer dentro do próprio privilégio e pensar sim na representatividade que negros indígenas mulheres população LGBT que mais não tem e por isso não ocupam espaços dentro da estrutura da sociedade pensar que cada branco hétero e homem principalmente está no seu espaço porque não precisou fazer nada para estar nesse espaço simplesmente já nasceu privilegiado esse é o primeiro passo e eu acho que e é um passo de responsabilidade isso enquanto a gente não pensar na nossa responsabilidade dentro dessa estrutura racial a gente não vai avançar no discurso com certeza e tem gente que fala que assumiu uma culpa que não é tudo é que culpa e responsabilidade é diferente essa que é a questão ninguém está falando de culpa a gente está falando de responsabilidade e a responsabilidade pode nascer hoje você que nunca pensou nisso pensa hoje se não pensou não tem problema você não é culpado mas vamos pensar a partir de agora porque a partir de agora sim você é responsável eu queria só fazer uma colocação que é mais uma reflexão mesmo mais perguntas do que respostas do livro sobre essa questão da representatividade dessa tomada desse lugar de poder eu penso quando a gente fala isso eu penso na Marielle a Marielle ela estava no espaço dentro de uma estrutura então eu não sei se basta é isso que eu quero me refletir eu não sei se basta eu não sei se basta essa discussão da representatividade da gente pensar em colocar preto e preto dentro de uma estrutura altamente racista como é o poder judiciário e é importante mas será que a gente consegue mudar as engrenagens será que a gente consegue fazer parar essa máquina de nossa vida de vários evandos evaldos e várias outras pessoas que foram executadas pelo Estado como a Marielle e tantas outras mulheres é só essa reflexão que eu estou querendo fazer porque eu fico bastante incomodada também com isso não sei se é só a gente ocupar um espaço sabe um espaço de poder mas como que a gente poderia pensar avançar um pouco mais pensar em mudar essas estruturas genocidas pensar no fim da política militar tentar avançar um pouco mais num debate sobre o desencarceramento em massa o abolicionismo fortalecer mais os movimentos populares porque as eleições elas não a eleição não dá resposta pra gente a eleição não dá resposta então a gente vai esperar a cada quatro anos ou de repente está todo mundo aí numa expectativa muito grande que o Lula seja solto de repente pra que a gente tenha aí um grande milagre e eu não acredito nisso não acredito nesse grande milagre vindo do parlamento nem não tem um salvador nem uma assembleia não dá pra gente colocar a vida a vida das pessoas na mão de um líder na mão de uma liderança pode acreditar que essa liderança vai fazer a grande mudança ou ter uma expectativa que quanto mais de negros tiver no poder a gente vai ter grandes mudanças eu acho que talvez seja um avanço pra pensar numa estrutura fundada na escravidão e ter aí essa construção racial de brancos e negros mas pra além disso eu gostaria de fazer um exercício assim de reflexão pra pensar um pouco mais além dessa composição e dessa questão da representatividade porque Obama quando estava no poder também mandou muitos santos de guerra pra Síria então não diz muito acho que teve algumas mudanças mas elas não são estruturais a ponto da gente pensar na garantia de vida o reconhecimento de humanidade senão a gente vai ficar numa discussão que ela fica muito limitada também numa reivindicação de direito civil a gente luta pra ter educação pra ter acesso à cultura pra ter acesso ao mercado de trabalho mas isso ainda diz muito pouco quando a gente passa quando a gente pensa em nações da diastra negra como o Brasil fundada na escravidão que desumaniza todos os dias que criminaliza essa população que não reconhece essa população como parte dessa nação então a gente está reivindicando por humanidade nada mais legítimo que isso eu estou fazendo esse exercício porque eu estou pensando na Marielle mas a Marielle era uma mulher que estava nesse lugar eu queria aproveitar o fechamento do programa agradecer Dina Alves agradecer Margarete agradecer você Priscila e mais uma vez mais um episódio que a gente não está comemorando não está aquele grande clima clima e você que curte a gente já sabe manda manda um recado nas redes sociais se quiser podcast arroba justificando ponto com nosso programa encerra aqui eu deixo uma reflexão na verdade uma lembrança que Marielle Franco resiste Anderson também e agora Evaldo é mais um que soma ao time daqueles que a gente não gostaria de estar do outro lado da violência estatal e é isso pessoal até a próxima quinta que vem a gente se vê no Justificando Podcast um abraço e aí a gente se vê